MÚSICA 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 O amor é verde Branca a raça Eu cantei Palmeiras Uma honração Para a pobreza Se entelizar Bastion Palmeiras Em seu altar Desse amor intenso Por dar emoção Um jardim suspenso Pela paixão Todo dia eu sou grande O amor é verde Branca a raça Eu cantei Palmeiras O amor é verde O amor é verde O amor é verde Por dar emoção Um jardim suspenso Pela paixão Pela paixão E edus Claudio, Mazinho, Djalma Dias Fuscão, Fedardo e Dudu Saúdo Zete, Ney, Copeu Minuca, Américo e Caieira Rodrigues, Zeca, Sérgio Edilson Artime e Luiz Pereira Geraldo Escoto, Pio Enéas Vasconcelos, Chinesinho Servilho, César Gil do Carlos, Rosemiro, Lima e Zinho Mário, Sérgio e Levinha Ronaldo, Vicente e Leão Roberto, Carlos e Zidoro Antônio, Carlos e Tonhão Salve Toninho, Mirandinha Romeu, Julinho e Evair César, Sampaio, Escurinho Massola, Borges e Valdir Tele, Minelli, Travalini Brandão e Filpo Academia Obrigado Luxemburgo Salve Ademir Laguia Amaral Amaral Djalminha Ante, Valdeira River Verroso Salve Júnior Ante, Valdeira Galil 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 Palmeiras Ansão Vigil Júnior Galil Ferezo Ostor Júnior Palmeiras Seu Palmeiras Jardim Suspenso Cafu, pela paixão, do longo dia eu sou campeão. A colheada começou aos 27 do primeiro tempo. Rivaldo ajeitou e soltou a bomba. Palmeiras 1 a 0. O bancho não perca a porta. Gustavo lança a luta e toca pra Rivaldo. O domínio define 3 a 1. Essa do Rivaldo pelo meio. Tem Ronaldinho, tem Bebeto, partiu, Rivaldo bateu! Ronaldo joga com Rivaldo pra provar o chute. Gol! O gol de Rivaldo! Aí vem mais um chute de longe! Gol! Bala, 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 dá os apastados na capa. Rivaldo, gol! Solta, Rivaldo, que é um pulado! Solta, Rivaldo, que é um pulado! Calma, a aí, bala, dá o ralto... Rivaldo, que é um pulado! Rivaldo! Rivaldo! Rivaldo, Rivaldo deixa passar. O Incaí para o Brasil. Vivaldo, ótimo, 1-1. O Vivaldo, o primeiro gol de fauro com a finala xaic. O Vivaldo, o primeiro gol de fauro com a finala xaic. O Vivaldo, o primeiro gol de fauro com o Vivaldo. O Vivaldo, o primeiro gol de fauro com a finala xaic. O Vivaldo, o primeiro gol de fauro com a finala xaic. O Vivaldo, o primeiro gol de fauro com a finala xaic. O Vivaldo, o primeiro gol de fauro com a finala xaic. Vivaldo, o primeiro gol de fauro com a finala xaic. Vivaldo, o primeiro gol! A CIDADE NO BRASILIA 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 Hilda